Amigo e amiga, estamos de volta com o programa Versos e Preces. Eu quero convidar você a ajudar, a contribuir, a fazer parte de nossa história, ajudar os nossos programas, a nossa TV Horizonte, participando conosco, ligando para o telefone 3319-611-611. E aí você pode fazer a sua doação e ajudar nessa grande obra de cultura, de espiritualidade e evangelização, que são os nossos meios de comunicação, que é a TV Horizonte e muitos outros meios de comunicação aqui em nossa arquidiocese de Belo Horizonte. Hoje, Páscoa, domingo de Páscoa, estamos nessa alegria, nesse clima de versos e preces, e continuamos aqui com o meu amigo Rubinho do Vale, uma alegria recebê-lo, versos e preces. Eu gostaria, antes da gente ouvir mais uma canção, Rubinho, um pouco da sua história, sua trajetória. Você vem lá de Rubinho, do Vale do Jequitinhonha. Você tem aí quantos CDs, já fez tantos shows, como é que está a sua produção? Eu vim de Rubinho, eu passei parte da infância em Rubinho, fui para lá com oito anos de idade, mas eu nasci numa roça que pertence ao município de Jacinto. Estudei num lugarzinho chamado Bom Jardim, uma vilazinha, depois meu pai levou a gente para Rubinho, que era mais perto, e eu acabei adotando o nome de Rubinho, o meu nome artístico, da minha cidade. E vim para Belo Horizonte, Dom Vicente, estudar nos anos 70. Tive a felicidade de fazer uma universidade em Ouro Preto, fazer faculdade em Ouro Preto, aí o mundo das artes abriu para mim. Mas já estudou nessa perspectiva das artes? Não, não tinha intenção nenhuma, eu sempre gostei de música, a música está no meu coração desde a infância, cantando folias na roça, tocava um pouquinho de acordeon, meu pai tocava acordeon, eu fui criado no meio das folias de reis, das festas juninas, dos benditos, os reis na roça, os textos da roça cantado, seu Zé Padre. Essa coisa de comunidade. Era muito bonito. Então, a música religiosa está presente na minha vida desde sempre, os benditos, as orações. Eu digo que a minha música, até algumas canções que eu faço, de vez em quando parece que tem algum bendito nessa música, tem um traço de um bendito, vem da infância. E depois eu fui para Ouro Preto para fazer engenharia. Ouro Preto, uma cidade muito, não preciso nem dizer, é uma cidade linda, de arquitetura bonita, tem uma cidade de muita cultura, anos 70, festival de inverno. E aí eu comecei a cantar na universidade, a compor, a tocar violão um pouquinho, e fui para a estrada até hoje. Vamos falando dessa cultura popular, em folia. Podemos ouvir a folia de reis? Podemos. Eu sempre quando escuto essa canção, lembro, é Rubinho do Vale. É, folia de reis. Podemos? Podemos. É uma viagem por Minas Gerais, né? Personalidades, lugares, a cultura mineira, um pouco, né? Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Nas lonjuras dessa terra, vi canto de roda e rua. Vi contra dança e congado, vi coisa de cabular. Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Eu vi roça no sertão, gravata, manda caro. Vi boi berra na caatinga. Eu vi vaqueiro a boiar. Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Por este sertão mineiro, vi pão de queijo caseiro, arroz com feijão tropeiro e uma broa de fubá. Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Eu vi folia de reis. Eu vi, sabia cantar. Me deu até água na boca aqui, lembrando as nossas festas mineiras, mais nesse tempo agora, de ressurreição, de Páscoa, celebrar a vida. Rubinho, essa questão da arte hoje, dessa coisa genuína, pura, que vem do coração, que fala da vida, como poder de transformação da nossa realidade. A gente vive tantos cenários aí, injustiça, dores, violência, e agora a gente tem uma arte dessa que nos remete a outro mundo possível. Exatamente. É possível construir um outro mundo através da arte. Exatamente. Eu acho que essa é possível e é a grande função da arte. Porque, muitas vezes, a gente pensa na arte, nos grandes espetáculos, eu falo que existe a arte e existe a indústria cultural, não é? Muito som, muita luz, muito cenário. Exatamente. A indústria cultural é uma coisa. A arte pura, embora a indústria cultural também tenha arte, mas a essência da arte, eu acho que é essa de fazer a pessoa repensar a vida, mexer com a alma da pessoa, despertar a sensibilidade, a consciência das pessoas, falar de valores, de valores familiares, de valores de fé, de valores culturais da nossa história. Eu não tenho dúvida nenhuma que, num tempo em que a gente fica, às vezes, vendendo algumas imagens, algumas ideias, mais armas, mais repressão, Então, eu creio que está na hora da gente começar a escrever mais livros, mais poesias, mais violão, mais canção, mais rodas de amizade, Rubinho. Você me trouxe aqui um presente, eu nem sei se é presente. Presente, presente. Rubinho, olha só, muito sugestivo esse tema, essa beleza, inventa. Rubinho do Vale. Aqui dentro tem um CD. É, tem um CD, é o oitavo CD dedicado às crianças, Dom Vicente. Tem também essa sua vertente artística das crianças. Eu canto muito nas escolas por aí, e inventa exatamente propondo a criançada, e a gente também, para inventar, cria. A infância já é invenção. Exatamente. Mas você não acha que estão tentando também, assim, estamos tentando, como adultos, às vezes, agendar demais a vida das crianças? É, mas... Colocar na agenda. É, exatamente. Mas deixar a criança, a sua espontaneidade, a sua criatividade, não é? Para ela reinventar o brinquedo. Eu, por exemplo, eu não tinha brinquedo, eu inventava o meu brinquedo. Quando eu digo inventa nesse aspecto, né? Cria o seu brinquedo, inventa, tenta, comenta, vibra, aceita o desafio. A imaginação é como um fio que desenrola, desembola, não amola, deita e rola, feito bola, desce na água do rio. E a poesia, a canção também? É, a música inventa, fala isso. Inventa. Rubinho, a história continua, nós temos um grande caminho a percorrer, eu acho que parabéns por você resistir e manter o seu ideal, juntamente com muitos outros artistas que a gente conhece. Belo Horizonte, desde quando eu vim morar aqui, eu fico impressionado com essa... Eu costumo dizer, às vezes a gente tem uma arte que é mais vista, mas tem uma arte subterrânea que está sustentando o nosso cotidiano com boas coisas. Muitas vezes, infelizmente, não muito vista, mas muito presente na alma do nosso povo. E aqui nós temos grandes artistas nesse cenário de Belo Horizonte. Com certeza. E você faz parte desse cenário. Muito obrigado, muito... Fico muito feliz por isso e sinto que o senhor faz parte muito bem desse cenário. Vamos construindo. Falar da sua grande parceria, que eu admiro, que eu fui assistir o lançamento com o violeiro Chico Lobo, pelas canções bonitas, as melodias bonitas, a sua poesia, não é? Depois o padre Paulinho do Vale do Aço fez aquela música linda na sua poesia também. Ou seja, todos nós estamos aí na estrada, construindo, levando a arte para as pessoas. Vamos deixar, quem sabe, esse espírito conduzir. Quem sabe vai nascer também uma parceria nossa aí para o futuro. Se Deus quiser, Ele quer. Muito obrigado pela sua presença. Infelizmente, o nosso tempo está terminando e eu quero ainda ouvir mais uma canção com o Rubinho do Vale. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, pela sua presença no Versos e Preces. Todo domingo, a gente está às 10 horas, aqui na TV Horizonte, não perca a nossa programação. Vamos com mais Rubinho do Vale. Agora nós temos o ABC do Amor. ABC do Amor. Foi essa que te lançou para a arte, para o mundo. Essa música é da minha infância, eu aprendi a ler e escrever com essa música. Assim, é o ABC do Vale do Jaquitionha, do Norte Mineiro, Nordeste, assim. A letra A quer dizer amada minha, a letra B quer dizer bem te querer, a letra C quer dizer ser carinhosa, e a letra D, Deus te leva bem formosa. A letra E quer dizer, ela dizia, a letra F quer dizer felicidade, a letra G quer dizer guarda-segredo, e a letra H, hoje dela eu tenho medo. A letra I quer dizer, a letra I quer dizer idade boa, a letra G quer dizer jurei te amar, a letra K quer dizer caminharia, e a letra L lembra de mim até o dia. A letra G quer dizer, a letra da C quer dizer, a letra Z, a letra D, Deus te leva. A letra N quer dizer, na liberdade, a letra O quer dizer olinda, bela, e a letra P é para mim o sonho dela. A letra Q quer dizer, quero te ver, a letra R quer dizer a mim de amor, a letra C quer dizer saudade forte, E a letra T de amarei até a morte A letra U quer dizer uma esperança A letra V quer dizer venho te amar A letra X quer dizer cheia de dor E a letra Z, zeramento de amor A letra Z, zeramento de amor